O que é que o ciclismo de estrada chama os patrocinadores? Ou como é que a estrada consegue cativar os patrocinadores que o BTT até agora não conseguiu? Achas que é falta das pessoas que estão numa situação e noutra? Achas que é a modalidade em si? O que é que tu achas que é? Sim, o ciclismo de estrada já vem de há muito tempo, não é? É um desporto clássico. É um desporto clássico, como dizem. E depois tem um elo muito forte, que é a voltar a Portugal. Isso move muita coisa e ajuda muito nos patrocinadores a investirem nas equipas. E no BTT, se formos a ver, as provas não são transmitidas, não passa muito ao lado. Tu tens o utilizador comum de BTT e não sabem quais são os atletas top nacionais, que a realidade é essa. Muita gente, não é? É verdade. Isso na estrada às vezes não se passa. Toda a gente conhece um vencedor de uma volta a Portugal. E no BTT não é tão assim. Se calhar daí... Ainda se tiram dias de férias para ir para a beira da estrada, na volta a Portugal. Exatamente. E às vezes as pessoas têm provas de BTT à porta de casa e não sabem que ela vai acontecer. Pois. Acho que é mesmo por aí. Acho que vai tudo da cobertura que dão aos eventos. Tu quando... Eu já nem falo da volta a Portugal, porque a volta a Portugal é a volta a Portugal, não é? Mas quando há uma clássica, não é? Tu sabes que vai haver uma clássica, não é? Porque eu acho que a cobertura e o apoio que dão à divulgação do evento é muito maior do que no BTT, não é? Tu às vezes... Nós vamos para provas de BTT e temos que às vezes ver para onde é que estamos aí, porque nem sequer está minimamente sinalizado na estrada, não é? Com umas setas. Nós próprios que vamos para o evento nem sabemos onde é que o evento é. Estás apreciando onde é que eu quero chegar? É verdade. E já perguntamos às pessoas, e as pessoas também não fazem a mínima... Às vezes no café ao lado da prova e as pessoas não sabem o que é que vai acontecer ali. Sabes, é tudo da cobertura que... Eu acho que vai tudo ter à cobertura que dão aos eventos. Lá está, Pedro. Depois perguntas. Porquê que os potenciadores não investem? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Exatamente. Eu vou só fazer aqui um parênteses. Eu aqui até já estava a ouvir um podcast de uma rádio nacional e estava a ser entrevistada uma atriz muito conhecida, não vou falar agora em nomes, muito conhecida, e perguntaram à atriz porquê que o teatro não tinha mais público. E a resposta dela, e eu trago muito isto para o desporto, atenção, ela disse, os subsídios são o bom e o mal do desporto. São os subsídios que permitem alavancar o desporto, mas depois são os subsídios que matam o desporto. Neste caso, ela falava do teatro. Eu estou a trazer para o desporto, mas ela estava a falar do teatro. Porque ela diz, quando um encenador recebe um subsídio para pagar aquela peça, ele paga aos atores, tirou o dinheiro para ele, ele não tem que se esforçar para meter público nas cadeiras. Porque a peça está paga, claro. E eu acho que no que diz respeito ao BTT, isso é uma questão que eu defendo, ainda passa muito por aí, pela parte, quando é tudo subsidiado, e é importante para as escolas de ciclismo, porque muitas delas nascem assim e sobrevivem assim, mas quando passa para a frente, era preciso as pessoas perceberem que é preciso angariar os patrocinadores, que é preciso mostrar aos patrocinadores que o desporto existe. Sem dúvida. Quando tudo está pago, não é preciso chamar público. E uma das coisas que eu vejo, também, eu costumo dizer na brincadeira, mas eu levo isto a ser, é na brincadeira, mas é uma forma de gozar com a situação, que é no final de um ano de XCO, nós conhecemos todo o público. Porque são os pais, os irmãos e as mães. Ponto final. E os atletas correram. E os atletas correram, pronto, mas eu refiro ao público, não é? Ao final de um ano conhecemos toda a gente, porque é sempre as mesmas pessoas. É a questão da divulgação, pronto. E eu acho que estamos a chegar a um ponto em que o BTT está a morrer. Porque são sempre os mesmos. Além de serem sempre os mesmos, os mesmos estão a começar a sair. Porque crescem e lá está, deparam-se com essa instabilidade. Ou começam a ver que, por exemplo, no meu caso... Isto desligou? Não está direito. No meu caso, por exemplo, eu cheguei ali a um ponto que eu vi que, Ok, isto de ser atleta é muito bonito, mas não dá, não é? Não tenho capacidade para chegar lá, não é? E chega a um ponto que... Até que ponto é que eu vou começar... É que eu vou continuar a fazer isto só por gosto, a gastar tanto dinheiro nisto. Não é? Portanto, os mesmos que nós tínhamos lá começam a sair. E não há novos a entrar. Estamos a ver um bocadinho esse problema atualmente. Também acho que sim. Estamos, a nível do XCO, eu acho que vamos passar por uma fase muito, muito negra, porque nós estamos a assistir neste momento ao... E não quer dizer o fim, é uma palavra triste, mas aqueles que foram os grandes atletas da tua geração. Tu fostes para a estrada, o Mário também é até mais velho que tu, o Ricardo, ok, três vezes campeão nacional, mas é como tu dizes, também não dá para andar sempre assim. E vocês, nós todos, a determinada altura, queremos estabilidade. Claro. Porque queres levar a namorada a tomar uns copos, queres ter um carro, queres ter uma casa, queres constituir família, tens que tomar opções. E andar a gerir ano a ano na questão do BTT, não dá. E isto leva-me para uma outra questão que tenho que te colocar. É possível ter uma família a viver do ciclismo? Sim. E não sei se ainda namoras, ou já estás casado. Não, casado não. Mas sim, claro que é possível. Mais velhos, tens o exemplo do Gustavo Loso. Sim, tens o exemplo de um... Todos têm família, não é claro, obviamente. O Luís, o Luís Mendonça, foi pai agora do Luís. Sim, o Luís Mendonça, o Jhonny, todos que já foram, estou a falar deles, que foram agora recentemente pais, têm família constituída. Foi uma forma... Porque passam aqui imensos miúdos sub-23, sempre com as mesmas queixas, e a maior parte deles desistem, por questões sempre relacionadas com o dinheiro. Claro. Mas a realidade da equipa sub-23 é uma... Sim, é diferente. Eu tinha o exemplo, quando saí do BTT e fui para o Trofa, logicamente fui para lá com uma oportunidade de realçar na estrada, para que no ano a seguir possasse ingressar numa equipa profissional. Mas estive a infelicidade de partir um pé e no ano a seguir não consegui nada. Voltei de novo ao BTT, já tinha dito, e depois no ano a seguir tive a oportunidade de ir para o Feirense. Mas lá está, obviamente que uma equipa sub-23 não tem as condições que tenha uma equipa profissional, não é? E é diferente. Como é que partiste do pé? Hã? Como é que partiste do pé? Foi a treinar? Não. Foi em casa. Antes fosse a treinar? Saí da banheira. Se dissesse que foi a treinar ficava melhor. É que depois também há esta coisa de... Mas isto é a vida de atleta normal, não é? Que tu podes ter feito um ano excelente, brilhante, partiste de um pé, acabou a época para ti. Foi, cara? Não foi? Sim. Pois lá está, porquê? Porque estava numa equipa sub-23, se estivesse numa equipa se calhar profissional, já no ano a seguir se calhar estava só aguardado. Certo? Agora, sendo numa equipa sub-23 é complicado. Olha, falando de coisas mais mundanas, no dia-a-dia, quando saís para treinar, como é que eu convivo com o pessoal na estrada? Levas muitas fininhas... Na estrada, como com os automobilistas. Ah, sim. Te fazes o quê? Quantas horas por semana treino? Ah, depende. Nós treinamos sempre entre 13 a 5 horas. Dia? Sim. Mas sim, imensas, fininhas. Isso é o prato do dia, não é? Um ciclista. Mas nunca tiveste nenhuma situação assim mais apertada? Já, já tive várias. Infelizmente também treinámos em grupo, mas muitas das vezes tentamos acalmar a situação, pronto, e as pessoas veem que também não têm assim razão e vão embora. Isto até estava a falar aqui há uns tempos, isto dos automobilistas, desta discussão entre ciclistas e automobilistas que eu acho que nunca vai acabar, não é? Que parece que as pessoas, por momentos, se esquecem que está ali uma pessoa, não é? Há muitas que se esquecem e há outras que parece que fazem mesmo de propósito. Que a realidade é essa. Parece que se passam ali mesmo de propósito. Não há outra justificação. E nós ainda passámos a maior parte do tempo no monte, não é? Agora... Exatamente. E os pinheiros não se desviam. Não, esses, não é? Esses ficam assim. Era isso, por acaso, é uma coisa que eu perguntei. Porque eu lembro que há uns anos atrás, por exemplo, Luís Mendonça, um velhote partilha o braço. Exatamente. Com um pau. Não foi com o carro, foi com um pau. Acho que, pronto, parou para pedir explicações de uma coisa parecida e o velhote, olha, toma lá o meu menino, que já não vais a voltar a Portugal. E foi mesmo. Felizmente nunca tive nenhum episódio desses de bater assim contra um carro. Vamos acertar. Essa história do Luís, por acaso, temos que trazer cá o Luís só para contar isso outra vez. Tens estado a passar sempre ao lado. E que passas muito tempo, porque isso é uma situação que... Para quem tem que fazer da estrada trabalho, que é o que tu fazes, não é? Tens que... Já tive histórias caricatas. Saírem de carros e... Nós com o meio da estrada, os bairros, mas... Lá está. Faz parte disso. Felizmente faz parte disso. Já encaras isso como uma situação normal? Não é normal, porque não deveria ser normal, mas... É o que acontece. O que é que é preciso fazer para mudar a mentalidade das pessoas também na estrada? Para te respeitar, para as pessoas perceberem que a estrada é literalmente a tua sala de treino. Sim, ultimamente as pessoas até têm sido mais... Têm sido informadas e parece que têm vindo a ter mais cuidados. O que também têm passado nas televisões e os acidentes que infelizmente aparecem nas notícias. Isso parece que não, mas as pessoas ficam em alerta e ajuda-se sempre para que tenham precaução, não é? Acho que é uma discussão que nunca vai acabar. Estava, pois. Estava a falarmos aqui. Estava para ter mesmo a mais. Olha, no ciclismo de estrada, voltamos à estrada que é a tua vida atualmente, isto pode ficar melhor. Como é que o ciclismo de português pode ficar melhor? Como é que pode ficar melhor? Como ciclismo internacional poderá ficar melhor? Nós atualmente em Portugal não temos nenhuma equipa pró-continental. Sim. Prontos, são questões de orçamentos, eu sei. Exatamente. Para o pessoal que não sabe, nós temos as ProTour, precisam de um orçamento que eu não sei agora ao certo, sei que é uns milhões valentes. Não é o certo, não sei. Mas não faço a ideia quanto é que é. Uma pró-continental, se não estou em erro, é um milhão e meio ou dois milhões de orçamento. Anda nessa grandeza e depois temos as continentais, que é atualmente aquilo que nós temos, não é? É uma questão de valor de atletas ou é uma questão só de valor financeiro? Como é que tu vês isso? Eu acho que são de ambas as partes, é financeiro e de atletas. Não percebeses o que eu quis dizer? Como assim? Aquilo que eu quis dizer é, para nós temos equipas pró-continentais, precisamos de atletas melhores ou já temos esses bons atletas e só precisamos de dinheiro? Acho que atletas temos, não vai precisar o dinheiro. Era isso que eu estava a esperar. Nós temos uma competição que vieram-nos para o Arturo e quem ganhou foi uma equipa continental. Sim. Refesta a Volta ao Algarve, sim. Portanto, eu acho que não é para a qualidade. Qualidade temos. E cada vez mais temos vindo a provar, mesmo atletas que estão no World Tour, têm vindo a provar que o ciclismo português tem vindo a evoluir e está crescendo. Diz-me uma coisa, agora falo que acho num assunto interessante, que sempre que eu vou a formações da federação, que existe lá alguém, por exemplo, o Zé Zevedo, o Ricardo da Catuxa, da Catuxa, da Quickstep. Já não é Quickstep. Já não é Quickstep. Pois eu acho que não, porque agora eles vão patrocinar a Alpecine. Ok, pronto. Portanto, eu não sei. A tropa de patrocinadores não é só em Portugal. Mas é de cúnico. Tocas-se nesse assunto. Tu achas que, por exemplo, nós transformarmos a Volta a Portugal numa Volta ao Algarve ou vice-versa? E eu acho que vejo mais. Transformarmos a Volta a Portugal numa Volta ao Algarve, por causa dos nomes que venham cá e tudo mais. Achas que tínhamos a ganhar com isso? Dizendo que, por exemplo, a Volta ao Algarve tem um time share na Eurosport de 50 ou 60 milhões de espectadores, que é muita fruta. Mas depois ia faltar o pessoal que está na estrada, porque a Volta a Portugal é no mês de Agosto. E no mês de Agosto, se muita gente está de férias, não é? Se puséssemos a Volta a Portugal no mês de Fevereiro, não ia ter nem metade dos espectadores, eu acho. Mas tu na Eurosport, por exemplo, tens 50 milhões de... Nós, nas nossas estradas, não temos 30 milhões de pessoas a ver. Sim, não é? E na Eurosport tens 50 ou 60 milhões de pessoas a ver a Volta ao Algarve. Porque estão a correr as equipas do Algarve. É isso que eu queria dizer. Se mudássemos... Imagina que mudávamos a Volta a Portugal para a data da Volta ao Algarve. E começavam a vir esses tubarões todos lá de fora. Tu vias isso como positivo ou negativo? Porque ao virem eles também, de certa forma, as equipas portuguesas começam a ter mais dificuldade em, por um lado, estão a competir entre os melhores do mundo. Do mundo, não é? Mas, por outro lado, começam a ter mais alguma dificuldade em chegarem-se à frente. Tu vês isso como uma coisa positiva? Ou vês como uma oportunidade de te mostrares mais às equipas que estão lá fora? Não, sem dúvida. Mostraste-se mais para as equipas que estão lá fora. Mas era o que eu ia dizer. Mas estavas a dizer a Volta a Portugal ser em Fevereiro, certo? Mudarem a data para chamar mais as equipas internacionais. Era essa a ideia. Eu não estou a apontar datas. A ideia que eu digo é, o problema que se coloca é, na altura da Volta a Portugal, há muitas provas e fica aqui entre o Tour e a Volta e as equipas, as Procontinente, as World Tour optam por essas voltas, não é? O que eu dizia era mudarmos a Volta a Portugal, ok, perdemos aquela coisa dos imigrantes e isso tudo, mas começámos a ter mais espectadores lá fora e temos as equipas internacionais a correr na Volta a Portugal. Transformar a Volta a Portugal, no fundo, naquilo que já foi. Sim. Uma grande volta europeia. Esta ano tivemos a Movistar, que veio cá. Sim. A equipa a Volta. Já foi um passo importante. E tivemos também, acho que foi o Rui ou o Ivo, ou o Rui e o Ivo, a correr, os Oliveira, correram na Volta a Portugal ou não? Não. Não? Estou a confundir. Não, estás a confundir porque houve aí uma prova qualquer hora. Eu não te sei dizer, qual é que houve uma equipa, houve a seleção? Sim, eles correram várias provas. A seleção pegou em atletas e pô-los a correr cá dentro. Sim, sim. Foi isso, foi. Agora, honestamente, não me recordo quais foram as provas. Sim, eu percebo o que ele está a dizer porque tu vais perder, ou seja, vais ter mais projeção lá fora. Mas perdes o impacto cá dentro. Mas perdes o impacto cá dentro. Porque deixas de ter aquela multidão na estrada. É cá dentro, eu percebo também o que estás a dizer, mas é cá dentro porque ainda não passou lá para fora. Percebes? Porque se fosse isso de alterarmos a Volta, por exemplo, trocarmos a Volta a Portugal com a Volta ao Algarve, se calhar nós íamos passar a ter a Volta a Portugal lá fora. E depois, por exemplo, os percursos. Porque uma Volta ao Algarve tem interesse para metade dos atletas que vêm correr cá. Agora, uma Volta a Portugal é bastante mais dura. Dependendo do calendário de cada atleta e cada equipa, se poderiam ter interesse em vir correr. Tu quando estás a correr uma Volta a Portugal, tu ainda ouves o pessoal na estrada? Depende dos dias. Há dias que eu não ouço nada. Faz diferença? Faz. Eu gosto. Eu vou-te falar, e quando vou fazer os granfundos do Zofrino, não é? Quando um gajo está a terminar as subidas, ele mete lá os bombos. Aquela questão dos bombos, um gajo diz, não, agora não vais fraquejar, não é? Agora acaba essa porra para não fazeres má figura. Há sempre aquele ânimo. Tu quando passas no pelotão onde há mais gente, isso mexe com o pelotão? Mexe com as pessoas que vão a correr? Mas, às vezes até comentamos coisas que acontecem e pessoas que estão na ver uma da estrada, quando o pelotão vai assim mais tranquilo e há aquele rumo de público e nós reparamos numa coisa ou outra, até comentamos e achamos piada. É engraçado. É parte do calor humano que faz. Exatamente. Qual é a tua etapa favorita? Etapa favorita? Assim, eu gosto bastante da etapa da torre, apesar de ser muito dura e que eu não chegar a cruzar de frente lá em cima, mas é uma etapa bonita, gosto. Porque é mítica? Sim. É uma etapa bonita. É a etapa da volta. Sim. Acho que, e vou dizer, talvez a Senhora da Graça e a torre, em termos de moldura humana, serão aquelas que mais mexe. O pessoal vai para lá acampar precisamente para... Talvez a Senhora da Graça até mais. Sim, a Senhora da... É diferente. A subida da Senhora da Graça é bastante mais curta que a Serra da Estrela. Mas na Serra também tem muita gente. Tem mais estendida. Mas o pessoal daqui do Norte também adere-me mais ao ciclo, eu acho. Tu pensas na possibilidade de... Ou antes, vives ainda o sonho de um dia teres uma equipa pro tour ou coisa parecida de olhar para ti e dizer, olha, vamos buscar este gajo. Sim, eu já tenho os pés bem assentos na terra. Sei que isso é bastante complicado. O meu principal foco agora é focar-me cá e trabalhar o máximo possível cá. Porque com a idade que já tenho, é difícil ficarem assim com a equipa pro tour. Eu, uma ocasião, um ex-atleta pro tour disse-me uma coisa que eu fiquei na altura, não vou dizer chocado, mas deixou-me assim meio abananado. Depois no final, em off, digo quem foi. Eu perguntei-lhe, então como é que tu chegas lá em cima? E ele diz-me assim, por cunhas. Eu, o quê? Ele, é Pedro, tu quando chegas àquele nível, não é como as pessoas pensam. Não são tão poucos quanto isso. São muitos com a capacidade para entrar lá dentro. E tu precisas de alguém que pegue no dossiê e ponha-o em cima dos outros. E diga, e diga a alguém, veias-te. Não sei se será bem assim, porque lá está. Normalmente para ir para uma equipa World Tour, normalmente és um empresário. E é preciso que o empresário pegue em ti e te ponha lá. Vamos supor, por exemplo, em Itália. Não é pouca qualidade. Existem milhões de ciclistas que entram no World Tour e com menos qualidade, se calhar, que andam aqui, não são equipas continentais. Tu acabaste de me dar razão, então. Tu sem querer acabaste de me dar razão. Não, não é bem cunha. Cunha é alguém que pega... É sorte. Um bocado de sorte. É sorte de teres a pessoa certa. Porque também é assim. Não vais para o World Tour sem resultados. Tens que ser bom. Não, mas aquilo que me disse. Se não fores bom, portanto, quem vai para o World Tour é bom. Quem se destaca é bom. Então, exemplo. Olha, diz-me uma coisa. Uma pergunta para ti. Tu sais, e eu vou-te seguindo nas redes sociais, e tu treinas com muita gente. Treinas com colegas que são profissionais. Treinas de vez em quando com amadores. Alguma vez passaste por... Alguma vez treinaste com algum amigo, com algum colega amador? Já. Um engenheiro, um médico. Isto é assim, foga-se. Por que este gajo anda tanto? Já fui treinar com amigos que fazem parte de ciclismo, nada a ver. Fizeram-me ir dar uma voltinha de bicicleta. E uma voltinha que sofreram. Chegaram completamente derreados, como nós dizíamos. Não, mas alguém que tu dissesse assim, este gajo... Ah, e se calhar andava para profissional, ia andar aqui... Na altura, quando era mais novo, tinha um vizinho meu, que ele tinha a qualidade. Tinha a mesma qualidade, só que ele não queria nada com ciclismo. Nós andávamos os dois juntos, ele de vez em quando vinha comigo e aguentava-se. Só que ele nunca quis nada com ele. É preciso muito espírito de sacrifício, muito estar chover, faz muito rolo. Não. Só mesmo quando está em uma situação mesmo extrema que eu diga, não. Uma estrada hoje é impossível. Se estiver a chover assim, normal, sai. Agora com chuva mesmo forte e vento, evito. Rua. Se estiver a chover muito aqui no Norte, por exemplo, vais a fazer um estágio para o Alentejo só para poderes treinar sem apanhar muita chuva? Sim. Isto porque o pessoal do Algarve, uma ocasião, disse-me assim, Pedro, está aqui a chover há três dias seguidos. Como é que vocês treinam? Sais à rua? No Algarve, quando sobem três dias seguidos, nós deitamos as mãos à cabeça. Nós agora, em janeiro, até com a nova equipa, vamos já para o Algarve, estágio. Para conhecer os colegas, para... Conheces que vocês já se conhecem. Sim, nós já tivemos um estágio também. É uma coisa extraordinária no ciclismo, que eu acho isto que continua a ser fantástico. São adversários na prova, mas depois vão treinar todos juntos. Ah, sim. Na estrada, eu acho que existe um verdadeiro espírito de equipa. Não é que no BTT não exista, mas é como tu disseste ao bocado, no BTT na prova, depois é cada um por si. Não, mas estou a dizer no treino. Sim, mas no treino, no BTT também existe um bocado, mas eu gosto do espírito de equipa que existe no ciclismo de estrada. Depois as equipas lá estão, também têm a possibilidade de levar os atletas em estágios, que eu acho que faz muita falta no BTT isso. É de levar os atletas. Vamos voltar todos sempre na mesma. É de tomar falta de dinheiro. É, sim, sim, nesse caso. Estava a falar de treinar juntos com outros de outras equipas. Exatamente. Ah, e de outras equipas? Sim, é isso mesmo. Quando ele sai para treinar, eu vou seguindo. Eu tenho um grupo, eu vou com o Rafael Silva, com o Gémeos, Oliveira, com o Marinheiro também vem, às vezes, vem-se lá. Treinamos muitas vezes juntos. Sim, eu até vou vendo mais coisas, o Marinheiro põe mais coisas e eu vou vendo muitas vezes e começo a ver camisolas. Estes gajos aqui são umas marias que vai com todos. Nós também temos ali o nosso grupo ali de Gaia e quase sempre, somos bastante amigos e mesmo fora da bicicleta estamos muitas vezes juntos. Ainda agora vim e fui lanchar com os irmãos Oliveira e com o Johnny e isso. Estamos muitas vezes mesmo juntos. Há um espírito coeso de atletas portugueses? Ah. Que é até essa tal amizade que tu falas. Sim, sim. Aliás, dos meus melhores amigos são ciclistas. Tenho, obviamente, sem ser do ciclismo, mas fazem parte do ciclismo. Também é o teu dia-a-dia, basicamente. Exatamente. Quando vais para fora para correr, se não tens lá os amigos, torna-se ainda mais difícil. Viver com amigos é mais fácil do que viver com estranhos. Portanto, é realmente normal que assim seja. Oh, Gonçalo, uma pergunta. Daqui a 10 anos, onde é que tu estás? Como é que tu, onde é que tu vês agora? E pronto, como tu há pouco disse, com os pés no chão e tudo mais, obviamente temos que estar sempre, é pés no chão, mas olhos no horizonte. Exatamente. Porque se não for assim também não vale a pena. Como é que tu te vês daqui a 10 anos? Quando é que tu gostavas de estar? O que é que tu hoje, quando te levantas para ir trabalhar, que é o teu trabalho, tu trabalhas para daqui a 10 anos estar onde? O que é que como é que tu te vês? Dar continuidade ao trabalho do meu pai. Ele tem uma empresa de eventos esportivos, onde organiza vários eventos ao longo do ano, ao qual eu também, agora na minha pré-época, trabalho com ele como guia. E dar continuidade a isso. Daqui a 10 anos? Tu, para falares daqui a 10 anos, já estás a pensar em pôr um fim na carreira? Não, daqui a 10 anos... É isso que eu perguntei, daqui a 10 anos, ou seja, estás com 27? Exatamente. Aos 37, o Gonçalo está a fazer o trabalho do pai, já? Ou ainda está no ciclismo? Depende muito, depende muito. Deus queira que não. O que é que diz o sonho, carambas? A vontade, a gana. O quê? O teu sonho. O meu sonho? É isso, o teu sonho. Daqui a 10 anos, onde é que estás? Com 37 anos? Estás com o Valverde. Exatamente, gostava de estar com ele, não é? É isso, no fundo era por aí. Na psicologia dizemos muito que as pessoas de sucesso sabem com tanta firmeza onde é que querem estar no próximo sábado, como sabem onde é que querem estar daqui a 10 anos. Era essa a pergunta. E eu sei que tens feito uns trabalhos com o teu pai, que eu também vou seguindo isso. Levas o pessoal a fazer os caminhos de Santiago e o caralho. Nacional 2, já fizeste Nacional 2 com o pessoal? Ele já, mas eu não. Tu ainda não? Eu só faço agora neste tempo livre que tenho da pré-época e vou com ele. Isso é fixe. Gonçalo, olha, muito obrigado. Nós ficamos aqui a conversar o resto da noite. É mesmo um prazer estar aqui a falar contigo, conhecer-te ainda melhor e dar a conhecer aqui ao pessoal que não conhecia. E aqueles que já conheciam voltarem ouvir falar de ti e que ganhas muitas provas nos próximos anos. Obrigado. Tu em que equipa, já agora, em que equipa é que vais estar agora? Queres dizer aqui ao pessoal? Estava feio morto a água. Ok. E Campeonato Nacional já vai ser este ano? De XCO? Não. Não. Com calma. Ok, mas vamos. Vamos buscar um momento e eu achar que estou bem. Que estás pronto. E tenho a calendário para falar. Caríssimos. Gonçalo Amado e mais um CLC. E nós despedimos. Gonçalo. Muito obrigado. Obrigado, Gonçalo. Obrigado.